Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V, o assassino de aluguel E galera, estamos com esse Audi RS7, mas não vai ser esse carro que a gente vai trabalhar hoje, tá? Eu tô aqui abastecendo ele, mas a gente vai na oficina do Bane pra poder pegar um carro bem diferente Que ele trouxe pra gente trabalhar, ok? Vamos saindo aqui, e galera, vou mandar real pra vocês, né? O Trevor já está querendo aposentar, ele já tá milionário, já comprou a cobertura dele no bairro Van Rood Já tem um carro maneiro, que é esse Audi RS7 aqui, tá com 3 milhões na conta Então acho que tá na hora do Trevor, né? Passar esse posse aí, passar esse trabalho pra outro amigo dele Que vai ser o nosso queridinho Franklin, galera Então provavelmente esse aqui será o nosso último vídeo com o Trevor E no próximo vídeo a gente já pega o Franklin, tá? Vamos entrar aqui na oficina Nossa, não Observação, né? Olha esse mod gráfico, galera Tem que respeitar o Quant5 com o Reshade RTGI, né? Olha isso, mano Olha isso, é flexos no carro Você tá maluco, galera Tá lindo, lindo demais Vamos entrando aqui Acho que eu vou deixar meu carro aqui de fora Tem algum estacionamento aqui, não? Ah, tem esse aqui, ó Tem esse aqui, ó Vou estacionar aqui, galera Aqui é bem onde que descarrega caminhão, né? Mas o meu Audi pode ficar aí Não tem problema, não Bora entrar na oficina do Brain E vamos ver a máquina Que ele deixou pra gente trabalhar hoje, galera Vamos ver, vamos ver Meu Deus do céu Na verdade tem vários carros aqui dentro, né, galera? Mas, na verdade É esse novo Bugatti Mistra Eu não sei se eu tô pronunciando o nome desse carro certo, tá? Mas esse aqui é um novo Bugatti modelo 2023, galera Bugatti Mistra Olha os detalhes desse carro, mano Esse aqui eu nunca vi, tá? O Bain falou que estava com uma surpresa Um carro novo chegou pra ele E ele vai mandar pro Trevor testar hoje Olha isso aqui, galera Que coisa mais linda Dá até pra fazer a tumbe do vídeo, né? Olha isso É quase impossível a gente passar despercebido hoje com esse carro, né? Incrivelmente, tá? Bugatti Mistra Não sei se eu tô pronunciando certo Mas a escrita é assim, tá? Mistra Olha que coisa linda, mano Linda, linda, linda Vambora Vamos entrar aqui no carro E a gente começa já a telefonar Lá pro Bain Nossa, que coisa mais linda Eita Poxa, mano Galera A escrita Bugatti é acesa, mano Imagina isso aqui à noite Nossa senhora E aí, Bain Já peguei o carro, mano You need to get to that location I call you back when you are there Absurdo Bora, aceleração? Corre não, né, galera? Corre não, né? Esse carro aqui com certeza Pega os incríveis 400 km por hora Fácil, fácil, fácil Vai ser bom pra fuga, né? A polícia nem vai ver a gente passando Estamos chegando na localização Do nosso primeiro alvo Os caras tudo tirando foto do carro Pediu pra gente checar a área Já localizou Beleza, galera Cybercriminal A gente não tem a localização exata Só a distância Tá bem perto Mas Está ficando longe Sabe que veio pra cá? Não Dá minha volta aqui Hoje a noite vai ser boa Acho que tá pra baixo Estamos muito próximo aqui Muito, muito próximo Ó, estou na dúvida Pode ser um desses dois carros, tá? A gente tá 8 metros de distância Do nosso alvo Ou tá nesse... Os dois carros é o mesmo tom, né? É tipo um verde água É um desses dois, galera Um virou É o outro Autorizado a fuzilar, mano Esse caminhão tá meio suspeito pra mim Ele tá andando muito devagar Só que eu vou matar um alvo, galera A gente tá de Bugatti, mano FBI tava na cola também, tá? Mas não pega, não Essa é a vantagem, mano De andar com o Bugatti mistra Nossa Fui jogando pra cá Galera, se eu quiser, mano Eu até... Eu fujo pra Los Santos, tá ligado? Opa, opa Delegacia aqui na frente Galera, o melhor local pra dar fuga É a fuga na polícia É perto da delegacia, mano A delegacia, eu acho que... A polícia meio que não suspeita, né? Um criminoso não vai pra perto de uma delegacia Então, viemos aqui pra delegacia Nossa, interior amarelo combinou com esse carro, hein? Olha que mod bem feito, galera Nossa, parece um carro até estilo Forza Horizon, né? De tão bem feito que é Deixa eu abrir aqui, ó Vou ativar Motion Blur Mas o Motion Blur já tá ativado Eu quero mais reflexos aqui O Ant-5 tem como você personalizar, tá vendo? Deixou os reflexos no carro mais exagerado Tô achando esse carro muito fosco Polícia vindo aí Mano, tá demorando fugir, hein? Opa, fugir Beleza, galera Já mandou Spanches Spanches Acho que é assim que se pronuncia Spanches Avenue Um quilômetro e sete cintos metros Tomar muito cuidado com os cruzamentos aqui Um quilômetro e sete cintos metros Um quilômetro e sete cintos metros Escapamento. O seu objetivo é um homem e ele está em um veículo. Obrigado. P.J.XL. Que carro que é esse, mano? Que bagaça de carro é esse? Ah, esse carro ali. Um carro de segurança, né? Eu vou matar todo mundo, galera. Um lugarzinho top pra parar. A gente está com um armamento mais pesado hoje. Hum, queria uma arma mais pesada ainda. Essa aqui mesmo. Let's go! Matar os seguranças primeiro, tá? Caraca, eu não consegui matar ninguém. Nosso alvo está fugindo. Rápido, Trevor! Corre, 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 corre. Tinha dois seguranças só. Boa. Olha, mano, que carro bonito que os caras têm. Bora, deu uma estrela só, rapaziada. Hum, matei foi dentro do mundo. Quis nem saber. Vai ter quebrar eles. Vamos. Tchau, rapaziada. Consegui fugir. Ainda não, mas eu já vou telefonando para o Bane. Bora, Bane. Meteor Street, 1,9 km. Queria pegar um alvo aqui, tá? Em Bane Road. Queria pegar um alvo milionário aqui. O que é isso aí? 500 metros. Nossa, esse alvo, galera, ele tá na porta. Quase na porta, né, da delegacia. Nesse carro meu que eu vou ter que abastecer. Ai! É um membro de gangue. Eu achei que ele ia mandar até o alvo da polícia, mas beleza. Ih, é uma mina. Ó, esse aqui vai dar B.O. porque tá na porta da delegacia agora. Oxi! O cara caiu ali. É, galera, eliminar esse alvo aqui, mano. Nessa localização. Alvo do jeito que tá é difícil, mano. No meio do público assim, ó. Vai dar polícia. Alvo na frente da delegacia. Eu vou executar ele na frente da delegacia. Vamos caçar um lugarzinho aqui pra gente poder esconder, pelo menos. Nossa, aqui é ótimo. Nossa, perfeito. Quase perfeito, né? Eu tinha que ter andado um pouco mais rápido. Mas o que eu vou fazer? A gente vai executar os caras tudo ali e a gente sobe essa escada e pega o carro em cima. Eu tenho uma arma aqui. Acho que é até essa pistola aqui pro silenciador, ó. Vamos ter que eliminar o alvo na cara de pau mesmo, tá, galera? Perfeito. Mano, o alvo tá fugindo, véi. Caraca, eu achei que eu tinha matado o alvo já, galera. Ai, calica. Olha o tanto de gente que apareceu aqui. Se vier, vai tomar rajadão, hein? Galera, todos esses carros amarelos aqui, mano, é carro de gangue. A polícia também tá atirando neles. Preciso ir pra bar... Preciso ir pro posto, mano. Problema é a gasolina agora, galera. Ah, vou ficar sem gasolina, mano. Que ódio. Entra aqui, ó, no estacionamento pra esconder o carro. Acabou a gasolina, galera. Que bosta, mano. Eu não sei se eu tenho um galão. Se eu tiver um galão aqui... Nossa, não tem. Ah, ficou sem gasolina, velho. Galera, conseguimos fugir, só que estamos sem gasolina, né? Que sacanagem, galera. Eu acho que eu nem vou pedir pro Brainy mais alvos, tá, galera? Acabou a gasolina do carro, mano. Que sacanagem. Mas é isso, galera. Trabalhamos muito bem, vamos dizer assim. Passando um cara ali. Olha, tem uns caras ali. Galera, trabalhamos muito bem. Só que o carro acabou a gasosa. E eu vou ter que... O que eu vou ter que fazer? Chamar o guincho, né? Tem que pedir o Brainy, o guincho, pra poder guinchar o nosso carro aqui no estacionamento. É bom que eu consegui parar ele aqui no estacionamento. Mas é isso, gente. Eu vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GT aqui. Provavelmente esse vídeo é meio que uma despedida do Trevor, mas ele vai convocar o Franklin pra assumir o lugar dele aí na agência do Bane. Beleza? Então é isso. Finalizando, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. E pra você que assistiu o vídeo até aqui, pode deixar nos comentários sem gasolina. Tranquilo? Então é isso, galera. Falou e fui! Fui!